Olá, bom dia Mauro, bom dia para você que nos acompanha aqui no Giro do Boa e hoje tem alerta. Alerta para a onda de calor nos próximos dias que deve durar até o final de abril, começo de maio, pegando todo o centro-sul do país, mas principalmente aqui a área em vermelho, pegando Mato Grosso do Sul, partes aí do interior da região sudeste, Triângulo Mineiro, interior de São Paulo, máximas aí que devem ficar de 5 a 7 graus acima da média climatológica. Isso significa que a temperatura máxima nos próximos dias facilmente vai chegar na casa de 35, 37 até 38 graus em alguns pontos aí do centro-oeste, claro, é uma temperatura que produz principalmente o estresse térmico no lugar de confinamento. A situação só deve melhorar lá para o dia 2, 3 de maio, quando as temperaturas aí voltam a ficar na casa de 30, 32 graus. Mas antes de seguir com o restante da previsão do tempo, vamos conferir a nossa interatividade de hoje, que é lá de Alta Alegre, do Parecis, em Rondônia, quer saber até quando vão essas chuvas na região. Tendência de ter ainda duas semanas chuvosas, pegando até o começo de maio, com acumulado aí na casa de 56, 60 milímetros, que ajudem muito ainda na recuperação das pastagens. A temperatura por lá fica elevada aí na casa de 32, 31 graus de máxima, mas chamando a atenção que deve subir um frio para a região lá para o dia 4, ou melhor, lá para o dia 5 de maio, com a mínima caindo aí para 16 graus, depois a temperatura volta a ficar aí dentro do padrão. Então, ao menos aí tem chuva, tem umidade no solo e a atenção fica justamente para o início de maio, que vai subir um friozinho aí para a região norte do país. Olhando para o restante do país, tendência aí do tempo firme no Brasil Central, sistema de alta pressão inibe a formação de nuvens mais carregadas na região sul. O sistema de tempestades vai perdendo força, levando chuva ainda somente para o estado de Santa Catarina e também do Paraná. Olhando aí para a primavera do leste, Mato Grosso, período ensolarado e quente, com máximas aí na casa de 33 graus até sexta-feira. Olhando para o tempo, nesta quarta-feira, tendência de temporais principalmente na região nordeste e norte do país, muito ainda devido à zona de convergência intertropical Azecite. Tempo ensolarado no Brasil Central, com chances de chuva ainda em Santa Catarina, Paraná e parte sul aí do estado de São Paulo. Temperatura mínima na região sul já vai se elevando, fica ali na casa de 15 graus no Rio Grande do Sul, 17 graus em Santa Catarina e 18 graus no Paraná. Ainda faz um pouco de frio em algumas partes aqui da região sudeste, 15 graus no sudeste de Minas, 17 graus na faixa leste de São Paulo e 18 graus aqui no Rio de Janeiro, Espírito Santo e parte também do Triângulo Mineiro. Temperatura mínima na região centro-oeste, se mantém na casa dos 20 graus e mais elevada, principalmente em Cuiabá, na casa dos 25 graus. Máximas podem chegar a 30 graus em praticamente todo o país, com destaque lá para Paragominas e Cuiabá, que se mantém aí na casa dos 34 graus. Chuva nos próximos cinco dias é só nos extremos do país. Pará, Amazonas aí com volumes aí passando de 50 milímetros, até em alguns pontos ali na mancha um pouco mais em rosa, chegando a 100 milímetros e, claro, chuva cessando em boa parte da região nordeste, chuva já cortou no Brasil central e ainda restam chuvas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sul do Paraná, com volumes aí que chegam na casa ainda dos 40, 50 milímetros, contribui com a boa umidade do solo e, claro, ajuda na recuperação das pastagens e aumenta a umidade relativa do ar, diminuindo o estresse térmico, principalmente no gado em confinamento. Por hoje eu vou ficando por aqui, uma ótima quarta-feira a todos e até amanhã!